Imagine perder peso rapidamente apenas com uma bebida. Pode parecer difícil de acreditar, mas essa receita é muito fácil de fazer e mostrou resultados em um curto período desde que você a consuma regularmente. Tomando um copo deste suco antes de dormir, você pode reduzir os níveis de gordura, especialmente a gordura abdominal. Se você beber todas as noites, ao acordar, fizer cerca de 30 minutos de exercícios cardiovasculares, você verá melhoras notáveis em poucos dias. Durante o sono, é comum acumular gordura porque o corpo desacelera a queima de calorias. Os ingredientes dessa bebida ajudam a acelerar o metabolismo, promovendo a queima de gordura mesmo enquanto você dorme. Os benefícios não param por aí. Ao acelerar o metabolismo, essa bebida não apenas queima gordura durante a noite, mas também pode aumentar sua energia ao longo do dia. Isso ocorre porque os ingredientes como o gengibre e o suco de limão são conhecidos por proporcionar um impulso natural à energia sem o uso de estimulantes artificiais. Além disso, a combinação de nutrientes e antioxidantes como os encontrados no pepino e no aloe vera ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a promover uma digestão, claro, mais saudável. Essencial sempre para o bem-estar geral. Incorporar essa bebida em uma rotina diária não só pode te ajudar na perda de peso, mas também pode te ajudar a melhorar sua saúde global de maneira significativa. E como isso funciona? Por que todos os ingredientes dessa bebida são conhecidos por acelerar o metabolismo? Pessoal, ao consumir antes de dormir, seu corpo continua a queima de calorias rapidamente. Pepinos são excelentes para combater a gordura e são essenciais em qualquer plano de perda de peso. O pepino inteiro tem apenas 45 calorias e é cheio de fibras e água, elementos cruciais para queimar gordura. Além disso, são muito refrescantes e adicionam um sabor delicioso à sua bebida. A fibra presente no pepino promove a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e reduzir a ingestão calórica ao longo do dia. A alta concentração de água no pepino também ajuda a manter o corpo hidratado, o que é fundamental para o funcionamento eficiente do metabolismo e a eliminação de toxinas. Pepinos contêm antioxidantes como a vitamina C e a beta-caroteno, que ajuda a combater o estresse oxidativo e inflamações no corpo, fatores que podem contribuir para o ganho de peso. Além disso, o consumo regular de pepino pode ajudar na melhoria da digestão e promover um sistema digestivo saudável, facilitando a absorção de nutrientes essenciais para o metabolismo. Com todos esses benefícios, incorporar pepinos na sua dieta, especialmente através desta bebida, pode ser uma maneira eficaz de apoiar seus objetivos de perda de peso. A salsa e o coentro são baixos em calorias e ricos em antioxidantes, vitaminas e minerais que ajudam a reduzir a retenção de água, tornando-os ótimos para desinchar o estômago. A salsa contém compostos como a apigenina, que tem propriedades anti-inflamatórias e também uma boa fonte de vitamina K, essencial para a saúde óssea e a coagulação sanguínea. Já o coentro é rico em vitaminas A, que suporta a saúde ocular, a vitamina C, que fortalece o sistema imunológico. Ambos os vegetais também ajudam na digestão, facilitando a eliminação de toquecinas do corpo. O gengibre acelera a digestão e combate a constipação, duas coisas que ajudam a eliminar a gordura abdominal indesejada. Além disso, o gengibre possui compostos biotivos como o ginerol e chaganol, que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ajudando a reduzir a inflamação e a dor muscular após exercícios físicos. O gengibre, por sua vez, também pode melhorar a sensibilidade à insulina, um fator importante no controle do peso e no metabolismo de carboidratos. O suco de limão é eficaz para desintoxicar o corpo, ajudando na eliminação de gordura corporal, promovendo uma sensação de bem-estar. O limão é uma excelente fonte de vitamina C, que auxilia na produção de colágeno para a pele e na absorção de ferro dos alimentos. O ácido cítrico do limão pode aumentar a eficiência nas enzimas digestivas, promovendo uma melhor digestão e absorção de nutrientes. Além disso, o limão tem propriedades alicalizantes, ajudando a equilibrar os níveis de pH do corpo e a combater a acidez excessiva que pode levar ao ganho de peso e outros problemas de saúde. Incorporar esses ingredientes na sua rotina pode te oferecer múltiplos benefícios para a saúde e apoiar seus esforços de perda de peso de maneira natural e eficaz. Já outro ingrediente poderoso é o suco de aloe vera. Cheio de antioxidantes que bloqueiam os radicais livres responsáveis pelo inchaço e a digestão abdominal. Este suco também acelera o metabolismo, ajudando a reduzir o índice de massa corporal. O aloe vera contém enzimas que auxilia na quebra de açúcares e gorduras, promovendo uma digestão mais eficiente. E além disso, o aloe vera tem propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a aliviar problemas digestivos, como a síndrome de intestino irritável e a constipação. Facilitando a regularidade intestinal. O suco de aloe vera também é rico em vitamina A, C e E e ácido fólico, bem como minerais como cálcio, magnésio e zinco, que são essenciais para o funcionamento geral do corpo e o suporte ao sistema imunológico. Suas propriedades desintoxicantes ajudam a eliminar as toxinas acumuladas, promovendo uma sensação de limpeza interna que pode melhorar a aparência da pele e aumentar a energia. Beba essa mistura saudável antes de dormir e acorde sentindo-se mais leve e energizado. Com esses ingredientes simples que você pode encontrar no supermercado, prepare essa bebida para perder peso rapidamente. E os ingredientes são um limão, um pepino, uma colher de sopa de gengibre ralado, uma colher de sopa de suco de aloe vera, um maço de coentro ou salsa, meio copo de água. Já a preparação, junte todos os ingredientes, bata no liquidificador e beba em um copo de suco antes de dormir. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí e compartilhe com seus amigos para mais receitas e dicas de ciências aqui no meu canal. Aproveita também, se inscreva no meu canal. Fico por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.